Fala mais bonitos, como vocês estão? E o Silent Hill surpreendeu todos nós com o seu carinho pra ser desenvolvido. E óbvio que no meio desse carinho existem muitos detalhes, easter eggs e coisinhas escondidas dentro do jogo. E nesse vídeo eu quero trazer aqui pra vocês algumas coisinhas legais que você muito possivelmente deixou passar ou acabou nem vendo dentro do jogo porque tem umas que estão bem escondidas meus amigos. Então antes de mais nada, não se esqueça né, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Antes de mais nada, esse vídeo aqui ele é oferecido pela Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com diversos cursos de formação pra quem quer começar na área tech, buscar uma carreira ou aprofundar seus conhecimentos caso você já siga uma carreira na área de tecnologia. Uma das vantagens incríveis da Alura é que você não precisa pagar curso por curso e sim com uma única matrícula vai estar disponível todo o catálogo de curso da Alura pra você. Literalmente todos os cursos que estão lá na plataforma. E claro, os cursos que você fizer você ainda tem certificado ao concluir eles dando aí uma melhorada ainda no seu currículo. Mas quais cursos você tem acesso na Alura? Na Alura tem diversos cursos de formação da área de tecnologia desde programação, front-end, data science, UX, uso de inteligências artificiais até também edições de vídeo. São mais de mil cursos disponíveis pra você. Curso se você é iniciante, como eu falei, ou se você também é um pouco avançado e está buscando aí se aprofundar mais na sua carreira ou aprofundar mais os seus conhecimentos. A Alura ainda conta com uma comunidade gigantesca de tecnologia onde você não precisa estudar sozinho se você não quiser além de você ter mentorias ali com profissionais, grupos de estudos e muito mais. E claro que eu não vou deixar vocês aqui sem descontinho, né? Se você clicar no link aqui na descrição, você vai ganhar 15% da sua matrícula lá na Alura. E claro, você vai ter acesso a tudo isso aí que eu falei. Então clica aí na descrição pra vocês conhecerem lá a Alura, porque a Alura é brabo demais, cara. Assim que nós chegamos no Silent Hill, nós encontramos o rancho de Silent Hill que naquele maldito porte HD de Silent Hill, que é um dos piores portes de todos os tempos os caras ao invés de manter a fonte original que estava no jogo eles alteraram a fonte pro Comic Sans. O Comic Sans é uma fonte muito conhecida por ser uma fonte que já foi considerada bonitinha mas a galera usou tanto que virou meme de uma fonte que não deve ser usada em design nem nada do tipo. Comic Sans hoje é uma fonte zoada por causa disso. Tipo usar Word Art pra escrever títulos. E a galera na época do HD Remastered trocou o título da placa ali com a fonte, colocou com a fonte Comic Sans. Isso virou um meme na época, porque era um negócio totalmente tosco e preguiçoso demais. Eles não tiveram um trabalho sequer de baixar uma fonte diferente ou utilizar uma fonte diferente no projeto ali. E ficou desse jeito. Agora no jogo clássico, entretanto, ele não está escrito utilizando Comic Sans. Mas o caçador de easter egg, esse cara aí, ele liberou a câmera, desbloqueando a câmera do Silent Hill. Entrando dentro do rancho, é possível ver a placa antiga ali caída no chão, escrito com Comic Sans. Muito legal, porque é um detalhe que não dá pra gente ver. Normalmente, só se você desbloquear a câmera, basicamente dando uma modificada no jogo. Mas os desenvolvedores já sabiam que a galera iria a fundo disso, provavelmente. E tem muitos detalhes escondidos aqui dentro. Esse aqui é apenas um deles. E eu achei muito legal essa referência um tanto escondida dentro do jogo. Bem, se você já jogou o Silent Hill 2 clássico, né? Eu preciso dar um pequeno spoiler aqui, porque isso faz parte do spoiler, né? Qualquer coisa você pula pra próxima curiosidade aí que eu vou deixar na tela. Bem, o fato é que a Mary, na verdade, ela já foi de arrasta há muito tempo. O James que acabou esquecendo sobre isso. Ele vai em Silent Hill procurando a esposa, mas na verdade, ela já faleceu já. E acontece que foi revelado um tempo depois que ela estava guardada, né? Ela, desvivida, já estava guardada no porta-malas do carro do começo do jogo do James. Depois, um dos ilustradores falou, o Masahiro Ito, ele falou que acreditava que estava no banco de trás e não na mala. E agora, simplesmente, o jogo confirmou isso. Sim, a galera conseguiu ali, né? Utilizando também, desbloqueando a câmera ou utilizando alguns filtros. É possível ver uma espécie de lençol por ali, escondendo que a Mary estaria atrás do carro. Agora, confirmando por vez essa discussão que tinha, né? Sobre ficar atrás ou sobre ficar ali no banco. O fato é que ela estava ali. E a gente consegue ver com ali o pano cobrindo o carro. Cara, isso aqui é um detalhezinho que confirmou, ó. Maravilhoso demais ver isso aqui. Eu achei muito legal. Bem, esse easter egg aqui, né? Entre aspas, ele é um dos mais falados agora, ultimamente, né? Acontece que a Maria, quando a gente encontra ela, ela teve as suas roupas alteradas, né? E a galera até conversou, discutiu sobre isso, sobre a roupa dela, né? Só que existe, de fato, a roupa dela dentro do Silent Hill. Isso porque quando a gente... Logo depois que a gente encontra ela, né? Que a gente vai pros quartos ali de hotel. A gente encontra um guarda-roupa que ela fica observando. E depois ela pega a roupa e pergunta, né? Pro James, ah, será que fica legal em mim e tal? E é óbvio que é exatamente a mesma roupa que ela utiliza no Silent Hill clássico. Então, por mais que eles tenham mudado um pouquinho o visual da roupa dela, a roupa antiga meio que está aqui. Eu só gostaria, né? Que essa roupa pudesse ser tipo um classic outfit, tipo a gente tem nos Resident Evil. Que a gente pudesse equipar. Até onde eu sei não dá pra fazer isso. Acredito que com mods a galera vai utilizar isso daí. Mas de meios originais, oficiais do jogo, não. Seria muito bacana poder ver as roupas e os mods clássicos aí da Maria. Bem, na cafeteria ali da cidade de Silent Hill, existe aquelas maquininhas de colocar cervejinhas, né? E tem várias marcas ali que você pode escolher. Claro que isso aqui é só um efeito visual dentro do jogo. Só que, observem bem as marcas. Tem uma marca em específica que chama muita atenção. Que é a Jacob's Lager. Que é, né? Um trocadilho de cerveja com Jacob's Ladder. Que é um filme, esse filme pra quem não conhece, é um filme lá de 1990 americano. Que ele foi uma fonte de inspiração pra surgir Silent Hill. Então, não é uma mera coincidência aqui, né? Jacob's Ladder, Jacob's Ladder fizeram um trocadilho com o nome do filme que foi baseado. Fica bem escondido, bem difícil de ver porque você nem interage com essa maquininha aí. Mas tá lá, ele é bem legal. Depois da gente encontrar a Maria, a gente vai ali pras áreas de hotel que tem vários quartos, né? E especificamente no quarto 106, a gente tem uma coisa um tanto familiar. O James até comenta um pouquinho sobre o quarto ali. Mas esse quarto, pra quem não pegou, ele é o mesmo quarto que a gente passa lá no Silent Hill 3. Junto com o Douglas Catland. Que inclusive ele usa um fedorazinho, né? Um chapéuzinho. Esse é exatamente o mesmo quarto, né? A parede, etc. Tudo igual. E a gente tem em cima de uma poltrona também o chapéuzinho do Douglas ali. Só pra deixar mais claro ainda esse easter egg pra gente. Falar, ó. É o mesmo quarto lá do Silent Hill 3 aqui que não tinha no doido. Tá aí, ó. Tá aí pra vocês. Achei bem bacana, né? Bem curioso também. Outro detalhezinho muito bacana, e esse você já pode perceber desde o começo do jogo. É que o James, quando ele está ali já nas cenas iniciais, né? A gente consegue, percebendo, olhando pra mão dele, que ele retirou o anel e jogou fora o anel. A gente consegue ver que nos dedos dele, a gente tem aquela marca, né? Ficou mais branco porque você tá usando o anel por muito tempo. Igual marca de chinelo, né? Marca de anel fica assim também. Então a gente vê esse pequeno detalhe na mão do personagem, mostrando que ele tirou o anel e não faz tanto tempo que ele removeu esse anel, né? O que é estranho porque já faz três anos que a sua esposa foi de arrasta. Mas tudo isso tem um mistério dentro do Silent Hill. E o mais interessante é que mais pra frente nós encontramos uma caixa de achados e perdido. E dentro dessa caixa tem um anel lá. Não se temos certeza se esse anel é de fato do James, né? Mas ele tá lá. Pode ser, né? Muitos clientes perdem as coisas aí nesses locais, né? Principalmente clientes que chegam aqui, né? Casados. Então pode ser sim o próprio anel ali que o James perdeu. Mas o fato é que sim a gente consegue ver esse pequeno detalhe na mão dele. Mas, por último, por falar em mãos, nós temos aqui, cara, um detalhe que eu achei assim, nossa, cara, os caras pensaram nisso mesmo. Os caras pensaram nisso. Bem, no começo do jogo, a gente começa ali de boa, limpinho e tal. Faça até esse teste aí, né? Você começa de boa, limpinho, mas depois, né, negócio utilizando. Você vai passar por áreas bizarras, áreas sujas. Você vai colocar a mão dentro de vaso. Aqueles vasos todos sujos, nascendo hojeinho demais isso aqui, né? Isso me dava uma agonia no clássico, no remake, que é mais realista. Me dá um nervoso ele colocando o braço dentro do vaso. Então a gente se mexe com vários tipos de sujeirinha, né? A gente precisa usar homo. Não, não é isso. Mas se você observar no começo do jogo, as unhas do nosso personagem, né? Elas estão limpas. Estão relativamente limpas, cara. Mas, bem mais à frente do jogo, tipo, nessa print que eu tirei já com 12 horas de jogo, se liga só nas craquinhas que começou a se acumular na unha. Então os caras pensaram até nisso. Conforme você progride no jogo, a unha do personagem, ela vai ficando mais suja, cara. Isso é bizarro. Devo dizer que ela ainda tá muito limpa pro que a gente já meteu a mão nesse jogo. É pedaço de cano enferrujado, vaso, enfim, né? Mas tá ali esse detalhezinho que é muito minucioso e os caras tiveram esse carinho aí com esse detalhe. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais detalhes aí em breve também e segredinhos. Mas um grande beijo, grande abraço. Um beijo pro povo. Até a próxima. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.